E tanto que eu corri atrás do nosso amor, você deixou pra trás, você deixou pra trás. Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo, e você não mereceu, não mereceu. Um desejo que um dia você passe o mesmo, que veja essa mesma cena e vai saber o valor da traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não falta oportunidade de destruir a nossa relação. E estou indo embora, já não volta mais. As alianças joga fora, você foi incapaz de me amar. Dissúdio, RP Produções, meu parceiro Robert Pancadão. Riquinho Produções, virado a C3. Lelinha da Caçamba, Lolevinho. Dissúdio, RP Produções, virado a C3. E vai saber o valor da traição. Porque eu nunca tive essa coragem, mas não falta oportunidade de destruir a nossa relação. E sou indo embora, já não volta mais. As alianças joga fora, você foi incapaz. Estou indo embora, já não volta mais. As alianças joga fora, você foi incapaz de me amar. Júnior de Magnata, Fabrício C10, Matos Avalizações, o Moral de Japatuba. Júnior Divulgações, João Vitor C10. Júnior Divulgação, João Vitor C10.